O companheiro José Palácio, governador do Distrito RD6, e sua domadora Ana Rosa para a apresentação de seus sucessores. Iniciando a apresentação dos eleitos, eu convido o companheiro Melvin Jôni, o mestor José Ribeiro Filho, o primeiro vice-governador neste ano e agora o governador eleito, a domadora dele, a companheira Gracilene. Eu quero convidar aqui também o primeiro vice-governador eleito, o companheiro PDG, Evilásio Conrad, Bertoldo Conrad e a domadora Bernadette, também não está. E a Bernadette, está cá, vai cá. Estava escondidinha ali. Evilásio foi tão bom governador e gostou tanto que ele já está aqui de volta antes de esfrir. Companheiro Ademir Paulino Ferrarini e a companheira Maria Alice, segundo vice-governador eleito. Ele vem da terra de campeões. O ganhador do cartaz rapaz de 2010, né? 2005. 2005 foi o primeiro lugar, 2010, 2011 eles fizeram o segundo lugar. Vocês briguem com ele agora, tá? Está aqui pessoalmente para vocês tirarem dele o segredo. Cidade Gaúcha. E a secretária do companheiro Nestor é a companheira PDG Lisa. Eu acredito que ela não está aqui no momento, está lá trabalhando. Assim como o tesoureiro dele também, que é o Rissi, né? Que também não está aqui porque está lá fazendo as inscrições, atendendo o pessoal. E nesse momento começa a chegar em volume. E eu rapidamente quero só que o companheiro Nestor coloque alguma coisa sobre isso. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos pedir a Deus, né? Para que nos dê saúde, para que possamos cumprir essa jornada como líder maior do Distrito LD6. E assim podemos contribuir na mesma intensidade que os companheiros retirantes e os demais companheiros que já nos antecederam, realizaram para os seus distritos nesses 96 anos, quase 100 anos do lionismo. E com muita motivação, com disposição, estaremos aí realizando esse trabalho. O companheiro Nestor, ele acompanhou-nos bastante, esteve sempre a par do planejamento e da programação da governadoria. Está engajado no trabalho, num esforço nosso de uma continuidade que eu espero que aconteça. E o companheiro Ademir Ferrarini, eu saliento que foi um valoroso presidente de divisão e que no momento em que o Distrito precisou, ele esteve presente de uma forma formidável. Obrigado, companheiros.